Alexandre de XRE300 Vamos aqui em Vitória de Santo Antão, Pernambuco Para um encontro de motovloggers e inscritos Vem com meu amigo Chris Lovic Sua XRE A turma já está concentrada ali Bololou até umas horas Ninguém tem pena de pistão, de cilindro, de nada Muita bagaceira Espere de tudo Show de bola, meu velho Muita bagaceira Muita bagaceira Passada E aí? Ah, já nada É louco Vem ali nisso 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.